Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe Super simples, eu quero que você coma cada 4 horas Quanto mais tempo entra a refeição, mais essa parte do seu cérebro aqui Começa a segurar as calorias Quando tem constantemente a entrada de calorias, o corpo não segura Simplesmente passa e deixa lá no banheiro Então, comer cada 4 horas Aquele cara forte, bonitão na sua academia Ele come pelo menos cada 4 horas Aquela menina linda na sua academia, mesma coisa Número 2, eu quero que você, se não está fazendo Começar a consumir carne de animal, proteína de animal Desculpe, não quero ofender os vegetarianos Mas nós não somos vegetarianos O que é que Jesus deu para os 5 mil? Ele deu peixe e pão de centeio O que é que Moisés deu, se você não é cristão, muçulmana ou judia O que é que Moisés deu para os 2,5 milhões saindo do Egito? Codorna, abre a Bíblia Codorna e mana Uma plantinha do deserto de Israel Então gente, nós não somos vegetarianos Ok? Então tem que ver com a concentração Você pode dizer, a soja tem todos os aminoácidos Porque o humano não pode fazer 8 ou 9 aminoácidos essenciais Que a vaca com 4 estômagos pode Nós não podemos Ok? Nós somos como ursos Somos omnívoros Precisamos de frutas e vegetais E precisamos de carne Ok? Então eu não opero vegetariano 100% Peço vegetariano sim Mas vegetariano 100% não Porque eles não saram Eles não saram Então os aminoácidos essenciais Tem que vir do animal Então pode ser ovo? Pode ser ovo Se é vegetariano Pode ser ovo Então o queijo, enfim Então eu quero que você coma alguma coisa Com uma cara Cada 4 horas Pode ser ovelha Pode ser vaca Pode ser porco Pode ser peixe Pode ser ovo Pode ser queijo Queijo com zero gordura Ok? Então cada 4 horas Uma mão de proteína de animal Ok? E 3 mãos de frutas e vegetais Então vamos se cuidar Porque o Brasil é o padrão de beleza em todo o mundo E o mundo olha para o Brasil Para esse exemplo Então até a próxima vez E assim ficou isto Então vamos se cuidar